Creme de Chocolate Express Pra começar essa receitinha super fácil A gente vai pegar chocolate e vou derreter no micro-ondas De 30 em 30 segundos, sabe? Aquele indo misturando Derreteu, ficou assim lindo, maravilhoso A gente vai reservar, porque em outro recipiente a gente vai pegar uma xícara de chá de leite E vou misturar com o amido de milho Ainda tudo muito frio, tá? Mistura muito bem pra dissolver E em seguida a gente vai colocar o chocolate derretido Mistura muito bem que a gente vai começar a levar no micro-ondas de novo Então, vai um minuto, tira, mexe um minuto, tira, mexe até dar 4 minutos Ficou cremoso, a gente coloca nas tacinhas E aí, ou você pode comer já quentinho Ou põe na geladeira Eu prefiro pôr meia horinha na geladeira E com uma bolachinha Então se você gostou dessa receita maravilhosa Deixe seu gostei, se inscreve no canal E comenta aqui embaixo que outra receita você quer ver aqui no canal, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus Tchau!